Se você está com a nota do ENEM em mãos e não sabe o que fazer com ela, fica comigo até o final desse vídeo. Fala estudante, tudo bem? Olha só, quero te dar uma dica incrível hoje. Eu sei que você está com todas as suas notas aí em mãos, mas olha só, eu quero te explicar uma coisa. Você sabe que os pesos da UFG, por exemplo, o curso de medicina, quais são? Vai, peso 3,5 em natureza, peso 1 em humanas, peso 3 em linguagens, peso 1,5 em redação e peso 1 em matemática. Legal, só que esses são os pesos da UFG para o curso de medicina. As outras universidades públicas vão dar outros pesos. Então o que eu te recomendo fazer hoje, em vez de ficar tenso aí ligando para todo mundo sem saber o que fazer? Faz o seguinte, visita o site das universidades, pega os editais e descubra quais são os pesos que elas dão para cada área do conhecimento. Por que você vai ter que fazer isso hoje? Porque é o seguinte, o ENEM te forneceu algumas notas. Você vai buscar aquela universidade em que ele privilegia sua maior nota. Um exemplo, eu tenho lá uma prova fulano de tal que tem um peso 3 em redação, o restante é peso 1. E sua nota de redação foi muito boa. Então é essa universidade que você tem que colocar sua nota, porque lá sua nota final, que é a média ponderada, vai ficar muito alta. Portanto, busque hoje os editais sabendo quais são os pesos, sabendo onde sua nota melhor encaixa e tem uma melhor média. É assim que suas chances de passar aumentam. Um forte abraço, vamos!